Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais um vídeo de Construct pra vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar a como fazer o seu personagem, que no caso aqui é o Luigi, aumentar de tamanho ou ganhar poderes quando ele pega objetos. Tipo mesmo no sistema do Mario, pegar o cogumelo, depois a flor de fogo. Eu vou dar o player aqui porque eu acho que vai ficar mais fácil pra vocês entenderem, tá? Então eu tenho aqui o meu Luigi, ele tá pequenininho. E daí eu vou bater a cabeça nesse troço aqui e ele saiu um cogumelo ali. E daí eu vou pegar esse cogumelo e olha lá, eu fiquei grande, tá? Eu não coloquei o áudio aqui, mas enfim, ele ficou grande. Agora eu vou bater nesse outro aqui e veja que saiu uma flor de fogo. Eu não fiz o efeito aqui da flor de fogo, mas vocês vão reparar pela roupinha dele. Olha, a roupinha do Luigi aqui, tá vendo que tá verde, né? A flor de fogo ela fica com a roupinha branca. Então vamos lá pegar minha flor de fogo. Olha lá, ele mudou pra roupinha branca, tá? Ele pegou agora, né? Eu só não coloquei aqui pra soltar o fogo, mas enfim. Então ele pegou. Aí vou resetar aqui de novo, tá? Ó, tô pequenininho. Se eu clicar aqui, beleza, ele tem o toad, né? Se eu não pegar o toad, eu continuo pequeno. E eu bater aqui, vai vir o toad de novo. Porque eu só vou ter a flor de fogo quando ele estiver grande. Aqui no caso eu ainda tô pequeno, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui e vou continuar aqui. Se eu pegar aqui, eu continuo aqui. Eu não mudei pra roupinha branca, tá? Vou resetar de novo. Então vamos lá. Ó, eu tô pequenininho, daí eu peguei o toad e fiquei grande. Daí agora sim eu liberei a flor de fogo. Posso pegar ela, fiquei, ó, branquinho. E dali eu botei um inimigo. Daí se eu encostar no inimigo uma vez, ó, eu perdi tipo um, voltei a ficar só grande. Se eu encostar nele de novo, perdi dois, voltei a ficar pequenininho. Se eu encostar nele, eu morro. É basicamente isso que eu vou mostrar como que faz esse sistema aí. Eu vou fechar aqui, então. Já deixei semi-pronto aqui essa parada pra gente não perder tempo, né? Aqui a folha de eventos tá em branco, mas essa parte aqui eu já deixei mais ou menos pronta, tá? Eu tenho aqui o Luigi, bem pequenininho. Eu fiz aqui, eu coloquei aqui tipo em pastas aqui só pra ficar organizado, tá? Ele pequeno. Eu só coloquei ele andando e parado, tá? Então eu tenho aqui, ó, ele andando pequenininho e ele parado pequenininho. Depois ele grande, mesma coisa, ó. Ele parado, grande, parado e andando pequenininho. E aqui eu coloquei especial, que seria flor de fogo, aquela peninha ou sei lá o que for. Tipo parado, né, ele com a roupinha branca e andando, tá? Aí você vê que eu coloquei aqui, como eu falei, eu botei nesses folders aqui só pra organizar e não ficar muito bagunçado. Mas o que vale mesmo é os nomes. Então eu coloquei aqui, ó, andando P, que seria o pequeno, parado P, de pequeno. Andando G, grande, parado G, grande. E parado E e andando E, que é o especial ali, tá? Então eu tenho só aqui as animações dele, né, pequeno, grande e especial. Beleza? Então, vamos começar aqui, na folha de eventos, fazendo a parte da movimentação. Eu já coloquei o teclado ali. Então, depois eu mostro esses outros aqui, tá? Que eu já tinha feito o inimigo, tá? Era bem simplesinho mesmo, mas depois eu mostro. Tá. Então, quando o meu Luigi ismoving, daí tipo, não, vamos inverter, isnotmoving, vou criar um grupo aqui pra organizar, tá? Então, ó, o nome desse grupo aqui vai ser pequeno, tá? É o Luigi pequeno. Só pra poder botar aqui. Então, quando o Luigi não estiver se movendo, aí o Luigi vai setar a animação parado P, cadê? Parado P, que é o parado pequeno, né? Aí, quando o meu teclado, aqui, press it, quando eu pressionar o write, o Luigi seta a animação andando P, andando pequenininho. E ele não vai estar espelhado, né? Aquele negócio dele espelhado. Noto, espelhado. Aqui, só dar o Ctrl-C, Ctrl-V e mudar pra left, tá? Não coloquei pulo aqui, nem efeito, nem nada, porque é pra não perder tempo, né? Ah, tá, aqui continua andando mesmo e aqui só espelha. Tá? Então, isso, meu filho. Vamos colocar isso dentro desse grupo pequeno aqui, ó. Tá? Então, ele não estiver, quando ele não estiver se movendo, né? Acho que já deve ter pra testar aqui. Deixa eu só ver se eu tô no Chrome. Tá. Tá, ele tá pequenininho. Ó, então, ó, ele tá andando, né? Já tá andando pra lá, pra cá, espelhado, ele pula. Ah, uma coisa que eu ia mostrar do pulo, algumas pessoas me perguntaram como é que faz o pulo duplo. Porque aqui você vê que mesmo se eu clicar duas vezes, ó, ele não pula duas vezes, assim, tipo, né, ó. Ele não pula mais alto, como eu tô falando. Gente, isso aqui, na própria plataforma... Ah, eu esqueci de dizer que o meu personagem aqui, o meu Luigi, tem o behavior de plataforma e o behavior de scroll tool, tá? Então, o próprio plataforma já tem aqui, ó, double jump, o duplo pulo tá desabilitado. Se eu habilitar, quando eu clicar aqui, eu consigo, ó, daqui dá outro pulo, ó, tá? Eu clico duas vezes, ó, e ele dá aquele duplo pulo pra pular mais alto, tá? Isso, então, o duplo pulo já tá aqui, na própria configuração do plataforma, tá? Eu vou deixar desabilitado mesmo, mas é beleza. Então, tá, eu já tenho o meu grupo pequeno. Agora, eu dou um ctrl-c, ctrl-v aqui, e vou fazer o grupo grande. Basicamente, eu... Eita, não sei nem escrever, ó, grande. Tá, abre aqui, basicamente, você só vai mudar aqui a paradinha. Deve ser parado, p vai ser o parado, g. E aqui, em vez de ser andando, p vai ser o andando, g. E aqui, também, em vez de ser andando, p é o andando, g. E tá, beleza. E aí, também fecha aqui, vamos dar mais um ctrl-c e ctrl-v, que vai ser o especial. No caso, ali é a flor de fogo, né? Vou colocar especial mesmo. É, mesma coisa aqui, vamos só mudar aqui. Em vez de ser parado, g agora é o parado, e... Eita, filho. Parado, e... E daqui é o andando, e, né? O andando especial ali. Andando... Nossa, eu escrevi andando errado, falando que não sei mais escrever, gente. Meu Deus. Não é uma alma de português. Tá, andando, e. Beleza. É, parado, tá. Depois vocês conferem as paradinhas, a gente... Então, a gente já tem aqui os nossos três negócios de movimentação. Só que a gente não pode ficar assim, tipo... Tudo... É, ao mesmo tempo. Vai dar um bug aqui, porque... Uma hora tá dizendo que ele vai setar o parado p, outra hora tá dizendo que ele vai setar o parado g. Então, tipo, ele não vai saber o que ele vai setar ali, vai estar mais uma perda, não, né? Então, vamos criar aqui um... Uma variável global. Vou colocar o nome do personagem mesmo, Luigi, tá? Beleza. E daí, o que eu vou fazer? Eu vou dizer aqui que, quando o Luigi for zero, eu vou habilitar, então, vai ser o pequeno. Quando o Luigi for um, vai ser o grande. Quando for dois, vai ser o especial. Porque assim, eu já delimito ali as coisas pra não dar bug nem nada. Então, vamos adicionar um evento aqui. System. Comparar variável. Quando a variável do Luigi for igual a zero, minha variável ali for zero, o que vai acontecer? Sistema set-grupativo. O meu grupo pequeno vai estar ativado. E daí, system, set-grupativo, o grupo grande vai estar desativado. E, system, grupo ativo, o meu grupo especial vai estar desativado. Então, quando o Luigi for igual a zero, o pequeno que vai estar ativado. Daí, ctrl-c, ctrl-v. Quando o Luigi for igual a um, o pequeno vai desativar e vai ativar o grande. E o especial fica desativado também. E, quando for o Luigi igual a dois, o pequeno está desativado, o grande também vai ser desativado, e o especial vai ser ativado, tá? Então, eu já tenho ali uma variável que vai me dizer qual desses três aqui que vai ativar. Então, o que vai aparecer lá no... Qual animação o personagem vai apresentar lá. Se vai ser ele pequenininho, ele grande ou ele especial. Beleza. Vamos voltar aqui. Eu já deixei essa paradinha ali. Eu fiz aqui um box, tá? Normal, que na verdade eu já catei da internet. E aí, só para diferenciar quando ele já pegou o box, eu fiz um outro aqui, tentei pintar de cinza, mas ficou horrível porque não está muito bom. Mas, enfim. É só para a gente diferenciar que, quando for o frame zero, assim, ele ainda não pegou o box. Ele ainda não meteu o cabeção lá. E quando for assim, ele já pegou. Tá? É só para diferenciar mesmo. E daí... A gente bota um tamanho assim, mais ou menos, né? E daí você pode botar o quanto você quiser aqui. Tá? Vou colocar dois só, né? Mas, beleza. Vou colocar um olhão ali. E aí, também, eu fiz o meu item, tá? Que eu também botei na internet. Coloquei o nome dele aqui de itens. E aqui, eu vou colocar todos os itens que eu tenho. Aqui, tipo, eu botei só o Toad, né? O cogumelo aqui. E a flor de fogo, tá? Mas, pode ser. Você pode botar aí aquelas peninhas, enfim. O que eu vou dizer assim, se quiser. Esse item, a gente também vai ter que botar ele pequenininho. E eu já vou fazer um negócio aqui. Ver o tamanho aqui, para não ficar coisado. Para a gente ver o tamanho certinho ali. Eu já tinha feito, mas... Vamos vir aqui. Tá? Deixa eu só ver o tamanho. Vou colocar aqui, ó. Quando o Luigi colidir com o box. Então, quando ele colidir com o box, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o meu item, primeiro, aqui fora. E aí, quando ele colidir ali com o box, ele vai criar aqui, tá? Deixa eu só ver o tamanho certinho aqui. Então, quando o Luigi colidir com o box, o sistema vai criar um objeto. Vai criar o objeto itens. Aqui, eu vou colocar na posição box.x, box.y. Eu acho que ainda não vai estar torto. Mas, deixa eu só testar aqui. É, tá bem torto ali. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Bota box.x mais... Deixa eu ver. Mais 7. Eu acho que vai. E aqui também mais 7. Só para você ver se ele vai abater de um jeito que não vai ficar para fora do quadrado. Ó. Tá quase, né? Aqui em cima ainda está um pouquinho. Acho que 10 dá. Box.x mais 10, box.y mais 10. Só para a gente ver ali o tamanho que ele tem que ficar no meio certinho, assim. Certinho não. Ah, sim. Tá. Não precisa ficar no meio certinho. O importante é que ele não apareça para fora, tá? Aqui já está bom. Só que sim. Aqui ele está... O troço apareceu na frente. A gente precisa que o box fique na frente, né? Então, a gente coloca o itens, move to object, move behind, que é atrás, atrás do box, tá? Porque aí agora, na hora que a gente bater aqui, ele vai aparecer, mas vai aparecer atrás, tá? O importante é que você bata e você veja que não tem aparecendo ali. Agora, para a gente fazer ele andar, tipo, subir, eu vou até tirar aqui, ó, essa parte... É, não deixa eu entrar assim mesmo. É, eu vou usar aqui o negócio, é... Itens. Vou usar esse... É... Deixa eu ver o que eu vou usar aqui. Move at angle. Aí aqui eu vou dar o ângulo de menos 90, que é ele para cima. A distância eu vou dar 30. Então, deixa eu ver se 30, eu acho que ele já vai aparecer ali bonitinho. Deixa eu ver. É, tá? Então, já viu o que apareceu. Por quê? O que eu ia falar... Deixa eu só desabilitar esse troço aqui. Não, não vou nem desabilitar, não. É que assim, quando você clica, você tem um objeto, esse negócio aqui, você consegue ver o ângulo em que ele vai e qual a distância que ele vai percorrer. Eu acho que eu já mostrei isso em algum... Em algum outro vídeo, né? Não sei se eu já mostrei, mas enfim. Então, ele está aqui. Daí, na hora que eu bati, ele vai fazer isso, ó. Ele vai subir 30 pixels, no caso, né? Eu acho que dá até para colocar um pouquinho mais... Ai, peraí. Esse troço tem que ficar aqui fora, porque ele vai ser criado depois, né? Deixa eu ver. É... É, dá até para subir, acho que 31 ou 32, para ele ficar certinho ali. 32, deixa eu ver. A distância ali de 32. É, 32 ele já ficou bem certinho, tá? Então, beleza. Só que assim, se eu for continuar clicando... É, não. É, quer dizer, clicando não. Eu não estou pegando ainda ele, tá? Eu não estou conseguindo pegar ele, né? Pegar o... Coisa aqui. Beleza. É... É... Vamos fazer uma coisa aqui. É... Primeira coisa. Eu vou ter que... Eu vou dizer aqui... Vou dar uma condição, que é o meu box, é... Comparar frame, seu frame zero. Que é esse daqui, né? Que ele está coloridinho ainda. E daí, é... Depois que eu clicar, eu bater com a cabeça lá no box, o box vai setar o frame 1, tá? Então, ó, ele está ali coloridinho, eu venho aqui, bato com a cabeça lá. Ele já ficou com aquela cor cinza, né? Tipo, que ele já... Já pegou. É... Beleza. É... E aí, eu vou já dar aqui umas variáveis aqui. Mas variável não. Pra mim fazer, o que vai acontecer aqui? É... Assim. E aqui, o meu itens vai setar... Não, vai setar não. Calma aí, eu estou confusa. Mas, peraí, vamos voltar. Tá, o que que eu ia falar é o seguinte. Aqui, no itens, a gente tem o item cogumelo e a gente tem o item flor de fogo. Então, eu preciso que, quando eu estiver pequeno e eu bater com a cabeça nesse negócio aqui, apareça o cogumelo. Mas se eu já estiver grande, vai ter que aparecer a flor de fogo, tá? Se eu já estiver com o cogumelo, vai aparecer que é a flor de fogo. Então, pra isso, como eu falei aqui que o Luí de zero é ele pequenininho, o Luí de um é ele grande e o Luí de dois é... O que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma condição aqui, que é comparar a variável, que é o Luí de zero. Então, quando o Luí de bater no box e ele for zero, ou seja, ele for pequenininho, o que que vai acontecer é que o meu item vai setar o frame, o frame zero. Que o frame zero é esse cogumelo aqui, tá? Daí você coloca isso aqui pra cima, ele vai criar o objeto já com o frame zero, vai mover o objeto pra trás do box e vai andar as casinhas lá, tá? E aí aqui, você dá um Ctrl-C, Ctrl-V, e você muda que quando o seu Luí de for um, ou seja, quando o seu Luí de for grande, o item vai setar o frame um. O frame um é a flor de fogo, tá? Então, quando ele estiver pequenininho, vai aparecer o cogumelo. Quando ele já estiver grande, vai aparecer a flor de fogo. Muito bem. Agora, vamos fazer ele pegar o item, né? Então, é o Luí de colidir com o item. Primeira coisa aqui, quando ele colidir com o item, imediatamente o item vai ser destruído, tá? O item vai ser destruído. Só que aqui, eu tenho que diferenciar aqui se eu peguei o cogumelo ou se eu peguei a flor de fogo. Então, eu vou dar aqui um sub-evento. System vai comparar aqui o... Não, comparar o item... Comparar o system, não. O item, comparar o frame. Quando o meu item for zero, que significa que foi um cogumelo, O que vai acontecer é que o sistema vai setar o valor do Luíde para 1. Ou seja, se eu peguei o cogumelo, o Luíde vai virar 1. Ou seja, vai crescer, vai ficar pequeno. E daí, aqui eu dou um Ctrl-C e Ctrl-V. Se esse daqui for o 1, que é a flor de fogo, no caso, se eu peguei a flor de fogo, o Luíde vai virar o 2, que é o coisinha lá. Vamos testar, porque eu me enrolei muito aqui, mas beleza. Tá, eu estou andando aqui, estou pequenininho, cliquei aqui. Tá, vamos pegar aqui, então. Ó, peguei e cresci, fiquei aquele grandinho já. Vamos vir aqui agora, então. Agora apareceu a flor de fogo ali. Peguei, ó lá, virei a flor de fogo, que é com a roupinha branca, tá? Deixa eu testar aqui. Se eu não pegar, eu estou pequenininho, não peguei. Ó lá, não peguei e não vai aparecer a flor de fogo, porque eu não peguei. Então, tipo, eu estou pequeno, né? Então, ó, peguei o cogumelo, fiquei grande. Se eu pegar o outro cogumelo, não vai acontecer nada, porque, né, não vou ficar grande de novo, não sou Alice. Mas, beleza. Então, deixa eu só colocar aqui agora, um inimigo aqui, só pra gente perder, né? Tipo, voltar, levou um dano, aí volta pro anterior lá e beleza. Coloquei um inimigo, meu pai amado. Coloquei um inimigo aqui. Tá até com dois framezinhos, ó, pra ele ficar andando sem sair do lugar. Só dançando ali pra gente, mas beleza, ele vai ficar ali. E aí, eu vou dizer que quando o meu Luíde colidir com o inimigo, o sistema subtrai 1 do Luíde. Isso quer dizer o quê? Que se o Luíde for 2, quando ele bater no inimigo, ele vai ficar 1. Se o Luíde for 1, quando ele encostar no inimigo, vai ficar 0. Porém, se eu deixar só isso aqui, quando o Luíde for 0, que é ele pequenininho, e eu encostar no inimigo, vai ficar menos 1. E menos 1 não existe. Aqui, no caso, a gente não colocou nada que seja menos 1. Então, eu vou dizer que o menos 1, ele morreu. Então, quando o sistema... Comparar variável. Quando o Luíde for igual a menos 1, o Luíde destrói. Tipo, morreu, adeus, tchau, godebate. Porque, senão, ele vai ficar... Não tem o menos 1. O 0 é ele pequenininho. Então, se ele está pequeno e encostou no inimigo, ele morreu. Então, vamos testar aqui as coisas. Beleza, peguei aqui o meu cogumelo. Peguei aqui a minha flor de fogo. Fiquei com a roupinha branca. Vou me encostar no inimigo. Encostei a primeira vez. Voltei para ser pequeno, grande só. Vou encostar de novo. Olha lá, voltou, ficou pequenininho. Se eu encostar de novo, morreu. Game over. Bom, então, era isso que eu ia mostrar para vocês hoje. Foi meio enrolado, eu acho. Mas, espero que vocês tenham gostado. O sisteminha aí, para você botar itens aí, pegando e tal. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima. Tchau. Tchau.